Ford Corcel GT 1973 Está aí um sobrevivente da época de ouro da Ford, dos Gran Turismo Esse carro é um LB4E de plaqueta, ou seja, é um GT de fábrica Está com pintura em bom estado, os cromos são de época E possui essas rodinhas dos anos 80 Interior em muito bom estado, com assurrações refeitas no padrão original Volante original e os instrumentos todos funcionando Possui um som moderno, com design retro Que pode ser acoplado ao seu celular, com bluetooth O carro está com motor original, Ford E com swap de uma caixa de 5 marchas do Corcel 2 Ou seja, para você que gosta de viajar O carro fica mais econômico e mais gostoso de dirigir na estrada Carro à venda conosco na Gustavo Brasil Telefone 319-8836-9733 Bateria completa de fotos em nosso site Todos os vidros são Ford Todos os acabamentos, enfim O carro com muito boa apresentação Interessados é só me chamar O carro com muito bom O carro com isso Se torna da saída A gente está tem empressão O carro com o carro com os carros A gente está mecha A gente está mecha A gente está mecha A gente está mecha Obrigado.